Olá, Ju! Estamos de volta ao programa Hora Que Clima Sensacional de Natal. Estamos aqui na Praça, em Mariópolis, na Avenida Brasil, por aqui. Comunidade reunida. Estou aqui com o prefeito Mário Paolec, a vice-prefeita Solange. Está aqui, ó, enfeitando uma árvore. E esse projeto eu achei sensacional, né? Um projeto que trouxe a comunidade para a praça, prefeito, e fez com que as famílias, as empresas, todo mundo respirasse esse clima do Natal. Que coisa linda que está acontecendo aqui em Mariópolis, não é verdade? É verdade, Beto. Estamos muito felizes, né? A comissão organizadora escolheu esse projeto para esse ano e está dando certo. Eu vejo todas as famílias, as crianças enfeitando o pinheirinho. Eu acho que é um projeto que vem para aumentar o ano que vem. Até teve procura agora na parte de manhã, mas era 50 pinheirinhos só. Mas o ano que vem a gente vai estender, porque foi um sucesso. Porque as famílias estão aí enfeitando. Já começou o clima de Natal com as famílias fazendo o seu enfeito aqui na praça. Com certeza, quem ganha com isso é a nossa família Mariupolitana. É verdade. Eu achei genial a ideia, porque funciona assim. Cada família ou empresa comprava o direito de colocar ali uma placa publicitária. Mas mais que isso, né? De vir para a praça enfeitar o pinheirinho de Natal. Com certeza. Até a gente vê que tem empresas que comprou o pinheirinho. E está aí os funcionários, os próprios empresários, trazendo o espírito natalino para a nossa praça, para nós, frente da prefeitura. Enfim, foi uma coisa muito importante que aconteceu no nosso município. Mas o Natal aí é um espírito que a gente tem que trazer para a praça, para as famílias, trazer a paz, a alegria. E com certeza que Deus venha no coração de todos nós. Parabéns, viu, prefeito Mário. A vice-prefeita Solange está aqui. Solange, que bacana. Aqui, enfeitando com flores, né? A temática, a floricultura aí, que patrocinou, que apadrinhou essa árvore. E assim é a comunidade. E está lindo, né? Bom dia, bom dia a todos. Um dia lindo, maravilhoso, de um sol quente, né? Nós estamos todos aqui na praça. Famílias reunidas, empresas reunidas. A ideia da administração foi sensacional. De contribuir com a organização e a ornamentação da nossa cidade. Verdade, parabéns, viu? Que coisa linda. Prefeito Mário, aqui toda a equipe. Eu vou chamar ali, prefeito, o pessoal para chegar pertinho aqui. Jusimara e amigos do TV Total, vou conversar com a senhora aqui, que está enfeitando a árvore de Natal. Vem cá, meu anjo. Vem cá, vem cá. Vem cá, ao vivo. Ao vivo. Vem cá, vem cá. É ao vivo, é ao vivo. Tudo bem? Eu sou a decoradora, eu vou. Seu nome? Meu nome é Vânia Casagrande. Dona Vânia Casagrande. Olha, estou sentindo aí, está com sua filha familiar, como é que é? É, nora. Sua nora, né? Que coisa linda, vir para a praça, enfeitar uma árvore. Está lindo isso, viu? Maravilhoso, iniciativa maravilhosa. Quero parabenizar a prefeitura, a pessoa do prefeito Mário aqui. Maravilhoso que isso seja o primeiro de muitos. Provavelmente, para os próximos anos, temos o parque, dá para pensar lá também. Verdade, dá para ampliar, né? Dá para ir ampliando e mais pessoas vão engajando nessa ideia maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns, viu? Parabéns por esse trabalho da senhora aí. Obrigada. E rapidinho, ô Maristela, dá um pulinho rapidinho aqui. São quantas árvores aí nesse projeto maravilhoso? Inicialmente foram 40 árvores. Tivemos que aumentar para 50, Beto. 50 árvores. O povo procurou mesmo. E hoje estão procurando, mas infelizmente o projeto fechou. Ano que vem, provavelmente vai ser maior a campanha. Vamos estender pela cidade. Que ideia linda, né? Ideia linda. Vai colorir, a noite vai ficar lindo isso daqui. A gente convida o povo que venha para a praça amanhã, a partir das 16h30. Abertura aí. Abertura, abertura. Presença do Papai Noel, mateada natalina, show com Bira e seu cavaquinho. E nós teremos também a presença da banda Arte e Som, tá? Com show natalino bem bacana, com robô de LED para piazada. Vai ser bem lindo. Sensacional. Obrigado, Maristela. Obrigado, prefeito Mário. Feliz Natal para vocês, né? Esse clima de Natal maravilhoso. É isso que a gente quer. Muita paz, muita harmonia nesse Natal de 2023. Marcado por guerras no mundo, né? Que elas terminem. Que a paz possa florescer também no coração desses países, dos nossos irmãos aí, que estão vivendo momentos difíceis de guerra e de violência. Voltamos com você aí nos estúdios, o Simari. Especial para o TV Total aqui de Mariópolis. Terra linda de gente feliz.